Perfume, bebida, roupa, maquiagem, skincare, perfumaria para bebês, biquínis. Com os novos lançamentos de produtos de Kylie Jenner, não vem só conceito e glamour. Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Jeffree Star, Kali Utes, Madison Beer e outros designers menores são fontes de inspiração. Mas, na verdade, a maioria dessas pessoas acusa Kylie Jenner de cópia, de puro plágio. A pergunta que a gente vai responder nesse vídeo é, no meio dessas acusações, o que é plágio e o que não é? O que é verdade? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Recentemente, a Kylie divulgou o novo lançamento dela, que é uma linha de bebidas prontas para beber à base de vodka. Que é conhecido como RTD, Ready to Drink. O nome dessa bebida é Sprinter. Assim, em termos de linguagem visual, não tem nada a ver com a Kylie, né? Mas, segundo ela, Sprinter é a minha resposta crescente à demanda dos consumidores por coquetéis enlatados de qualidade. Eu, Breno, não pedi isso. Você pediu? Aham. Mas vamos seguir. Estamos aumentando um mercado dominado por apenas alguns players. Com uma bebida gaseificada com vodka deliciosa em lata. Aham. Tá bom. O que tem a ver com a Kylie, gente? Desculpa. Mas não tem nada. Porque assim. Ela vende uma variedade de produtos que não necessariamente se encaixam e muito menos conversam entre si. E aí, em outubro, a Kylie lançou a Kylie, a linha de roupas dela, que não, não é o que eu estou vestindo. Mas é parecida. Tem a mesma proposta. Que, se a gente for tirar, assim, o casaco de couro falso, a proposta dessa marca dela é justamente oferecer roupas com design de alta qualidade. Mas que sejam mais acessíveis. E assim, todas as peças que eu falei, tirando esse casaco aqui, que me lembra muito a Balenciaga também, tutupão. São peças que se encaixam mais na nova vibe de Kylie Jenner. Que fazem parte do rebranding dela. Porque ela quer ser essa menina mais minimalista, mais clean girl. Não tanto, né? Porque o clean girl já saiu de moda. Mas é bem mais basic, com o impacto. Uma coisa mais simplória. Mas, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse lançamento, a designer Betsy Johnson abriu a boca pra dizer que... Peraí, o que a Kylie tá lançando é criação minha. E a Betsy Johnson não é nova no mercado, viu? Porque ela já trabalhou com a Balenciaga e Luiz de Javier, por exemplo. São grandes nomes no currículo da Betsy. Além do que, ela já colaborou com Kanye West quando ele fez uma coleção da Easy Gap. Que tá juntando grandes marcas no mercado. E aí, seis meses antes da divulgação do casaco de couro da Kylie para a Kylie. A Betsy tinha enviado, na humildade, a linha dela. Pensando assim, nossa... Seria muito legal se eu fizesse uma collab com a Kylie, né? Vai que... Não sei se ela tá querendo fazer alguma coisa, mas... O não eu já tenho. E aí, passou um tempo. A Kylie, sim, lançou a marca de roupa dela. A Betsy Johnson não tava tão tuc-tuc das ideias, né? Ela viu que tinha ali uma abertura. Só que a Kylie fez a collab com a Namília, outra designer. Eis que a Betsy foi para os stories e disse o seguinte. Enviamos um e-mail pra Kylie e toda a sua equipe com conceito e linguagem e uma line sheet de seis meses atrás. Conceito interessante, Kylie. Interessante. Obrigada pela collab assinada. E vai se f***er com o apoio que você tá dando a outros designers. A Betsy não tá boa. E ela ainda disse o seguinte. Eu sei quem é que me apoia dentro e fora do mundinho fashion. E eu aprecio muito o apoio dessas pessoas. Eu quero... Gag over. Celebridades preguiçosas que fazem merchandising copiado de outros modelos de negócios. Fique à vontade, minha filha. Pessoas que trabalham duro não perdem a esperança. Verdade. Eu sou um deles. E estamos aqui mais do que nunca pra debochar dessa coleção. E junto com uma bolsinha na mão, né? Que nós uma besta. Isso não é de agora. E tenho certeza que não vai acabar também. Long game. Foi a tradução mais próxima que eu achei disso. Long game. E aí a Kai, assim... Não é que foi só a Betsy Johnson, sabe? E o gás. Foi muito mais gente. Dessa vez, a mais recente... Porque a Kylie, de outubro pra cá, já teve quatro lançamentos da marca de roupa dela. Tipo assim, fia, descansa, sabe? Dá um tempo até as pessoas entenderem um pouco da sua marca, sabe? E a acusação mais recente vem da Jessica Johansson Bell. Simplesmente as peças da Kylie são iguais às que a Jessica Johansson fez. Que a marca dela, no caso, chama Johansson. Detalhe que em 2018 aconteceu exatamente isso. O efeito Kylie Jenner. A estilista de Byron Bay, de 23 anos, revela como sua vida mudou e os negócios estão crescendo. Desde que a bilionária magnata da maquiagem, Kylie Jenner, usou seu vestido de 200 dólares. Ou seja, lá em 2018, a Kylie mostrou apoio pra Johansson. E a Johansson ganhou uma popularidade estrondosa, viralizou, né? Eu diria. Justamente porque a Kylie usou uma roupa dela. E aí, 5 anos depois, 5, 6 anos depois, a Kylie vem e copia uma roupa da Johansson. Eu sinto que a Kylie tá querendo aproveitar o fato de que, se ela viraliza as coisas dos outros, por que não trazer esse benefício pra si própria? Acho válido, tipo assim, nossa, se eu tenho esse impacto pros outros, poxa, eu vou aproveitar disso também. Mas não necessariamente você precisa se aproveitar dos outros pra fazer isso. Entende que tem uma diferença? O mérito próprio versus você fazer sucesso achando que é mérito próprio usando das ideias de outras pessoas. Vamos assistir aqui o que que a Jéssica fala. Guys, am I tripping or did Kylie Jenner just rip off my entire collection? A coleção inteira. Não foi só uma pecinha de roupa. Detalhe, a Gata está usando o vestido que é muito parecido com o que a Kylie usou. A Jéssica não é inocente. Sorry to say Laura. 3, 4 anos atrás e a Kylie tá copiando hoje em dia. Nossa, a Kylie supera. I've been getting like so many DMs from customers and friends and family just being like... Eu adoro o sotaque australiano. Nossa senhora. Is this your dress? Oh my God, you collaborated with Kylie. Like, congratulations. Meu Deus. O povo enviando na boa vontade. Ai, que dó. Eles achando que tipo, nossa, que legal. Você fez uma collab com a Kylie. E ela assim, moda. Não. A Kylie que me copiou. We've dressed Kylie before, so I just thought it was old stuff. Eventually, after getting so many DMs, I started looking into it and took a dive. And I was so shocked. Look at this. Meu Deus, o comparativo. Parabéns. Quem não sabe fazer copia mesmo, né? Tu copiou fica uma merda, né? Fica uma merdinha, né? Tu mexeu com o bonde errado. Jéssica. Nossa, minhas condolências, viu, Gata? Porque a cartela de cores é parecida. O desenho é parecido. Anyway, so I reached out to their team and they got back to me pretty quickly. And they said... Ai, ela mandou o e-mail. Vão ver a resposta, né? We developed these designs through our team's hard work and innovation. Which I was just... Like, if you look up the meaning of innovation, it means new idea. Ai, Kylie. Ai, doeu. Agora, a Kylie, eu acho que ela tem que tomar muito cuidado onde que ela tá pisando. Porque outra acusação... E essa acusação foi levantada por usuários da internet. Todas as vezes que eu falo usuários da internet, eu acho que é tipo assim... Um alcoólicos anônimos da internet. Tipo, nossa, eu sou usuário de internet. Esse é o meu problema. Mas, Kylie, se eu posso te dar um conselho sincero, cuidado com quem você mexe. Por quê? As pessoas notaram uma similaridade entre o casaco que a Kylie lançou e os casacos, os puffer jackets que o Kanye West já lançou. Paraíse. Kylie, ele não é só o seu ex-cunhado. Pai dos seus sobrinhos. Mas ele também é uma pessoa desequilibrada. Que bota a boca no trombone e pode virar o seu pior pesadelo na internet. Se você acha que a sobrancelha da Selena impactou a sua vida, a sobrancelha da Selena é só um pelinho no meio do couro cabeludo de terror que o Kanye West pode causar na sua vida. Então, minha filha... Ó, eu não apoio o desperdício, mas se eu fosse você, eu queimaria todas essas jaquetinhas. Tia, não mexe com o Kanye. Não causa, assim, dele em si, mas da encheção de saco que ele pode causar na sua vida. Você vê a Kika? O que a Kika passou? Kylie é hater infiltrado que tá fazendo isso com você, te juro. E realmente, gente, parece muito, tá? Não só por causa do azul, não, até esse, mas off-white, nossa, parece muito. Outra acusação de plágio, e isso veio diretamente da minha cabeça, não só de discussões levantadas na internet, é que a Kylie está se inspirando muito no Halston. Eu, recentemente, vi a série dele na Netflix, inclusive eu recomendo bastante que você assista, que são 4, 5 episódios só e conta a história do Halston, que é um designer dos Estados Unidos, que foi brilhante ali nos anos 70, 80. Ele participou muito daquela revolução ali do Estúdio 54, Estúdio 54. Tava muito inserido na cena disco, na cena fashion disco. Ele era muito inovador na época. Eu acho que a Kylie se inspirou nele no uso do suede, que é o camurça, né? Só que numa pegada mais tecnológica. Lá na época, ele fez trench coats com ultra suede, que é um tecido sintético, que não era muito bem recebido no mercado de luxo, mas que ele fez uma revolução, justamente por ter trazido esse tecido numa nova linguagem, e que as pessoas gostaram muito. Foi um sucesso de vendas, ele ficou muito conhecido, catapultou o nome dele. Ele também, assim como a Kylie, tinha o nome dele atrelado a produtos de diferentes segmentos, que inclusive eu acho que enfraqueceu bastante o nome dele. Porque ele acabou vendendo o nome dele na época, por causa do valor que ele criou em cima do nome, e começou a assinar assim tudo. Assento de avião, uniforme, produto pra casa. Tipo, tudo que dava pra colocar o nome dele, o povo colocava. Porque tinha um valor agregado muito grande. E aí, a Kylie lançou essa coleção, que inclusive não só copia a Johansen, como também traz um fundinho de conceito no uso do tecido, que é essa releitura da camurça. Dessa vez, a Kylie traz a camurça stretch, que tem uma certa maleabilidade, né? Que ela consegue esticar. Tipo uma legging, só que de camurça. Sem se contar que a Kylie tá fazendo isso pra entrar num mercado de moda que seja assim... Não necessariamente seja de luxo, mas dê a sensação de ser mais de luxo. Tipo uma Zara, tá me entendendo? É tipo, ai, saiu da passarela. Será que eu encontro algo parecido na Zara? Provavelmente. E eu vou além. Sabe o perfume da Kylie, o Cosmic? Nessa série lá da Netflix, que fala sobre o Halston, eles falam muito sobre como foi o processo de produção dele pra fazer um perfume. E que foi muita pesquisa, e ele se colocou demais no processo de criação do perfume. Inclusive, a escolha das notas. Gente, por favor, assista. A mente dele, olha, era em outra frequência, tá? Eis que a Kylie apareceu com esse novo perfume dela, né? A gata lançando cinco coisas de uma vez. Tipo assim, fia, a internet não consegue focar, sabe? E você dá cinco coisas diferentes pro povo prestar atenção? Não. Não vai rolar, tá? Você não é o sol, Leonina. E o novo perfume da Kylie, traz um frasco que me lembrou muito o do perfume do Halston. Assim, lá no TikTok, tem um influenciador que... Ele fala muito de perfumes e tal, e ele chamou o perfume da Kylie de chato e genérico. E comparou o frasco do perfume com o de uma batata. Outras pessoas disseram que parece muito o Giovanna Baby. Breno Moreiro diz que tem uma inspiração pesadíssima nos frascos de perfume do Halston. Porque eu acho que o Halston conseguia trazer uma sensação de luxo com muita simplicidade. E eu acho que a Kylie se inspirou demais. Eu vejo essa inspiração no formato orgânico, no formato da tampa, e principalmente na curvinha que tem. Esse Halston Z14, ela pegou a proporção com um pouco da inspiração do primeiro perfume. Tô muito doido? Não sei. Comenta aí. Mas me lembrou demais. Principalmente porque tem a coisa ali do suede, né? Já a divulgação do perfume... Kylie, sossega um pouco. Vamos desligar a internet? Porque eu acho que você tá copiando demais. Ela fala que o perfume dela tem umas notas florais. Eu acho que ela fala que é um warm floral, que é tipo um floral quente. E aí, a divulgação que ela usou pra falar do perfume é muito parecida com a de uma certa cantora. Parabéns! Quem não sabe fazer copia mesmo, né? Primeiro vamos ver a propaganda que a Kylie lançou. Ela lá, sendo envolta em um banho de flores, etc e tal. Tem todo um fundo rosado, né? Tem uma poesia no olhar. Esse líquido é o que forma a garrafa. Bonito, né? Uma cor bonita. O nome, inclusive, é Cosmic, by Kylie Jenner. Onde que isso encaixa, sabe? É um nicho separado dentro dos produtos que ela vende? Ou ela vai vender na Kylie Skin, na Kylie Cosmetics, na Kylie? Ou é a linha própria de perfume? E aí, ela vai lançar mais perfume depois disso? São muitas perguntas. Ela, inclusive, trouxe depoimento da... Eu não sei qual que é... Acho que é perfumista, né? Em português. E aí, ela traz uma perfumista que faz isso há mais de 20 anos. E eu achei muito legal e inteligente da parte da Kylie. Não ela falando do produto. Mas ela colocando a perfumista pra falar sobre o produto dela. Porque mostra mais autoridade. Mostra também que a Kylie tá envolvida na criação. Ela tá lá na cocriação da ideia. Mas não é exatamente ela quem executa. Porque ela tá trazendo uma pessoa especialista no assunto. Ou seja, você pensa que o produto é de uma altíssima qualidade. O negócio é que a divulgação desse perfume lembrou muito a divulgação do álbum da Kylie Utz. Porque, assim, quando o artista lança um álbum, geralmente ele vem com uma linguagem estética completamente diferente. Pra gente criar uma linguagem estética, tem muito estudo. Tem muito trabalho envolvido. Pra Kylie simplesmente chegar e copiar descaradamente, é de uma falta de respeito. Inclusive, quando a Kylie soltou isso, eu imediatamente comentei. Kylie Utz. Porque a Kylie Utz copiou a Kylie Utz. Ai, gente. Olha, eu fico revoltado, viu? Adoramos a Kylie Jenner aqui nesse canal. Mas isso não quer dizer que a gente vai passar pano pras coisas erradas que ela faz. E a gente vê aqui que são muitas coisas erradas. E não acabou. Parabéns! Quem não sabe fazer copia mesmo, né? Esse foi uma cópia indireta. Porque não necessariamente envolve só o nome da Kylie, mas também de uma grife de luxo. Versace. Sabe lá em 2019, quando a Kylie apareceu num vestido todo cravejado e cheio de plumas lilás? Que inclusive eu amo. E que não só rendeu um look icônico para o Met Gala, como também uma boneca Bratz. Que sou fascinado, mas ela é muito grandona. Então acho que vai ser difícil transportar. Mas eu tirei visto para os Estados Unidos recentemente. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. E eu vou conseguir viajar para lá. E se tudo der certo, acharei uma bonecona da Kylie para trazer. Eu, peraí que eu vou pegar para você ver, tá? Que eu estou muito feliz com esse presente que a Tassiane, uma seguidora aqui do canal, me enviou. Lá dos Estados Unidos. Ela lembrou de mim. Nossa, muito especial. Peraí que eu vou pegar para você ver. Gente, olha que eu não me canso de mostrar essas bonecas. Inclusive, eu gravei lá para o Instagram, abrindo elas e tal. Eu até troquei a decoração da minha estante justamente para receber essas bonecas. Pois bem, a Kylie não só entrou para os anais da história fashion, como também lançou uma boneca baseada nesse look. Só que uma artista, designer burlesca de Quebecois, Quebec no Canadá, chamada Lavender May, ou seja, Lavanda de Maio, ficou chocada quando viu o look da Kylie. E aí, a Kylie, de novo, não tem culpa sozinha no cartório. Porque foi a Versace que fez esse vestido. Não tenho a informação se foi a Kylie que tinha, assim, um pedido especial, um certo envolvimento nesse... na criação desse vestido. Só que a Lavender May diz o seguinte. Em 2016, eu usei esse vestido para me apresentar com a Dita Von Tees no Montreal Olympia. E até postei uma foto do meu desenho no Instagram. Desenho do vestido. Encontrei os tecidos na St. Hubert. Tive muita sorte. Foi o finalzinho do rolo. Não tinha um orçamento e materiais para fazer o vestido exatamente como o desenho que coloquei no Instagram em 2016. Com as bolas de pelo, que são nas mangas. E a Kylie tem, justamente, as mesmas bolas de pelo que eu havia desenhado. Isso quem explicou foi a Lavender. Ai, gente, injusto, né? É, roubar de uma pessoa que tem o potencial criativo, mas não tem o dinheiro para executar. Poxa, tivesse a Versace pegado o contato da Lavender e falado assim. Nossa, a gente quer muito investir, porque a gente vê que você tem boas ideias. A gente tem os recursos. Bora colaborar? Olha que bonito que seria da Versace. Donatella, caiu no meu conceito. E digo mais. Esse vestido também foi de duplinha com ascensal. Copiou em dobro. Só que, assim, essas acusações de apropriação de ideias da Kylie não são de hoje, muito menos recentes. Tanto que teve uma maquiadora, a Vlada Haggarty, que fez uma boca que era como se fosse, assim, um metalizado derretendo nos lábios. Eis que a Kylie foi e se inspirou descaradamente. Copiou, né, gente? Não vou passar por pra Kylie, não. E fez uma boca num metalizado rosê com esse mesmo efeito de gotejamento. Não só esse conceito, mas também outro que a Kylie Cosmetics se apropriou. A Vlada fez uma foto, assim, ó, com beição, uma boca belíssima e os dedos tudo pintado. Meteu o spray dourado nos dedos, né? Kylie Cosmetics fez o quê? Basicamente a mesma foto, só que com materiais diferentes. E aí a Vlada foi pra internet e disse o seguinte. Gente, tudo bem? Por que que não tá nada bem? Kylie Jenner copiou os conceitos de maquiagem que eu trouxe pro mundo discradamente. Não teve um crédito, uma DM, um dinheiro envolvido. E aí a Kylie foi lá, o povo que trabalha pra Kylie, né? E logo em seguida, colocou na legenda, assim, inspirado by Vlada Mua, que é o perfil da Vlada. Só que depois, a Kylie Cosmetics apagou o post. E lembra da boca com o batom metálico escorrendo? A Kylie foi esperta e pra evitar um processo, ela trocou a imagem e não necessariamente trocou o conceito. Mas só alterou, assim, pra evitar um processo pra não ficar uma cópia descarada igual tava antes. E aí, bastou uma ligeira modificação, a Kylie foi lá e evita o processo. Kylie, você não é inocente, beçuda. Sem se contar que, se você tá na internet há muito tempo, vai lembrar da briga da Kylie com o Jeffree Star. Ou melhor, a briga do Jeffree Star com a Kylie. Ele disse o seguinte. Eu sei de uma coisa. Com todo aquele dinheiro que ela fez, isso lá há muito tempo, 2017. Por que que a Kylie Cosmetics usa a mesma embalagem dos meus batons líquidos que foram lançados em 2014? Por que que você não investe dinheiro na sua marca e cria coisas novas? Talvez. Só uma ideia pra você, Kylie. Não gosto do Jeffree Star, mas não podemos dizer que ele tá errado, né? Sem se contar que não foi só do Jeffree Star que a Kylie se inspirou muito pra fazer as maquiagens dela. Uma das ex-drags de RuPaul's Drag Race, a Trixie Mattel, chamou a Kylie Jenner na chincha dizendo que a Kylie tinha copiado a embalagem do batom dela. A Trixie Mattel lançou essa embalagem em 2019. Eis que a Kylie, em 2022, recentemente, foi lá e fez uma embalagem muito, muito parecida. Não somente a Kylie não só roubou da comunidade LGBT, como também roubou da comunidade padrial. E não só da comunidade padrial, mas também amiga, ou melhor, ex-amiga. Lembra da Madison Shopes? Então, do nada, ela foi lá pro Twitter e fala assim... Quando as pessoas roubam completamente a sua ideia e lançam um produto quando, na verdade, era pra ser uma collab. O cobra. O emoji de cobra. Kylie era amiga da Madison Beer. Porque a Madison Beer era amiga do Justin Beer. Beer. Bebe. E a Kylie é amiga do Justin. Elas começaram a sair juntas, etc e tal. Elas chegaram a conversar sobre uma ideia de collab. Que a Madison Shopes tava com a ideia de fazer uma paleta de sombra roxinha. E aí, apareceu o seguinte. Um fã da Madison Beer postou no Instagram sobre essa polêmica, né? Que a Kylie estaria copiando a Madison. Dizendo... O engraçado é que a Kylie chamou a Madison pra fazer uma collab. E aí, a Kylie foi propositalmente ver o que que a Madison poderia fazer. Qual era o potencial dela. Aí, a Kylie foi, viu, roubou a ideia e depois lançou o produto. Engraçado, né? Doeu na Madison, sendo que ela também foi super acusada de copiar a Ariana Grande. Será que foi o jeito dela curar esse trauma? Alguém fez vídeo disso aqui. Vou deixar aqui pra você assistir. Sem se contar que a Kylie Skin também foi acusada de copiar os produtos da Fenty Skin. A marca da Rihanna de Skincare. Em 2019, os produtos da Kylie eram desse jeitinho aqui. Em 2020, a Fenty foi lançou produtos nessa cor meio lavanda. Em 2022, o que que a Kylie fez? Lançou produtos numa pegada mais lavanda. E ela até mudou um pouco o design pra ficar mais parecido ainda com o da Rihanna. Eu confesso que essa vibe minimalista, assim, a gente vê não só no da Kylie, nem no da Rihanna. Mas também na Rôde. Mais engraçado é que uma certa influenciadora brasileira lançou uma linha de produtos de perfumaria para bebês. Que foram muito acusados de serem cópias descaradas de Kylie Jenner. Justamente a Kylie que a gente viu que copia todo mundo. É a copiona copiando da copiona. Sem se contar que quando a Kylie coloca o nome dela nas coisas, quer dizer que isso vai ter uma certa popularidade. E no Brasil, a Virginia não foi a única que fez isso. Se não me engano, e eu trouxe datas pra corroborar isso, a Kylie lançou uma coleção chamada Gloss Drip em junho de 2022. Em setembro, a Melu lançou embalagens muito parecidas, principalmente na fonte, com a da Kylie. E a gente sabe que a Melu é uma marca mais popular, né? Então ela vai embarcar nessas tendências, assim, de massa. Como a Kylie tem um grande público, ela é uma formadora de opinião das massas. Então, assim, fica complicado, né? Sem se contar que a Kylie se posicionou bastante lá no início, principalmente na era King Kylie. Se inspirando bastante, eu diria até usando as mesmas roupas de Beyoncé. Que eu já fiz vídeo aqui sobre, lá no início do canal, Rihanna. Mas eu acho que isso fica pra outro vídeo, né, you guys? Temos aqui a nossa maior mescopita Kylie Channel. Ou será que não? A Kylie é muito criativa e foi apenas uma convergência de ideias em lugares distintos do planeta. A pergunta que tá latejando na minha cabeça é... Se a Kylie copia outras pessoas e vem gente depois copiar a Kylie, onde tá a originalidade hoje em dia? Olha, eu, se fosse ela, preparava um time de advogados muito forte. Porque a Beyçuda tem que estar blindada com esse tanto de acusação de plágio. E você, conhece outros casos de plágio da Beyçuda? Deixa aqui nos comentários, por favor. Porque a gente tem que falar sobre isso, né, you guys? E eu fico me perguntando também o quê? O que mais que a Kylie vai lançar? Fia, descansa um pouco. Eu sei que você tem menino pra pagar a escola, né? Espera as coisas assim... Aterrissar? Deixa a semente crescer e virar uma linda arvorezinha? No mais, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros que apoiam esse canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau.